Salve rapaziada do meu canal, aqui é Tulio trazendo mais um vídeo aqui pra você Se você não é inscrito, já desce nesse botãozinho vermelho e inscrever-se É de graça, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo Já me segue no Instagram, em todas as redes sociais que é Arroba Tulio, lá eu tô postando mais vídeo que eu tô postando aqui Eu tenho que parar com isso, eu tenho que postar mais vídeo aqui e postar menos lá Mas ó, então você se inscreve lá, aqui, ativa o sininho Porque tem hora que o YouTube não reconhece que você tá vendo os vídeos e tá entregando Então vamos voltar milhão, fechou? Como esses vídeos aqui ó, que tão saindo sempre, véi Gincanão, ali o quadro novo, se você curtir mano Deixa muito lá que ela já comenta pra trazer quem a gente vai chamar pra participar do Gincanão Fechou? E esse vídeo aqui também a gente já tinha gravado Só que ajustado, agora eu e um adversário Adversário não, que é do meu time Que agora é ele, que está alongando Senhor Lô Ai ai, hoje vamos... Acabei de comer uma porção de guioza, pra quem não sabe é tipo pastel Isso aqui? Muito bom, muito bom Salda a marca, que é o melhor Não, juro, faz uns 3 minutos que eu acabei de comer, então mano É isso O nosso empenho vai ser esse, bater na massa Sabe qual que é o problema? Jogar em cima do meu parceiro Vou falar quem pra não dar spoiler Comenta aí, quem que você acha que é que ele vai estar falando aqui agora Pelo menos a gente vai jogar no mesmo time, capitão Não sei se isso é bom ou ruim É o Riga É, né Bom tem que fazer essa agora, né Você comeu? Não E é isso Então ó, já deixa seu like, se inscreve Como vai funcionar a parada? Eu vou passar umas tarefas pro Victor que ele tem que cumprir até o final do jogo E ele pra mim Quem conseguir fazer o maior número de tarefas ganha Lembrando que vai ter uma extra Que tem chance de acontecer, tanto pra mim, tanto pra ele Agora vai Victor, manda pra mim, vai Primeiro objetivo do Tulinho, que eu vou falar, vai ser Ele tem que fazer um gol de esquerda, um gol de direita e um gol de cabeça O segundo, que ele dê um carrinho Ele não dá carrinho, vamos ver se ele vai dar um carrinho hoje do nada Esse é o que mais vale, hein O Tulinho vai ter que dar um chapéu Chapéuzinho Ele tem a chapelaria dele lá Quatro Três desarmes Três desarmes limpos, na bola Continua com a bola Não vale desarme que a bola vai pra fora Desarme, desarmou, continua com a bola Três desarmes O quinto é fazer... Me dar uma assistência Véi, eu tenho zero noção do que ele pode ter pedido pra mim Mas Victor, como eu conheci, ele tá voltando agora de lesão, mas não tá Ele tem que dar, tipo, quatro dribles Caneta, chapéu, elástico, qualquer coisa É drible, completar O Victor tem que fazer cinco golzinhos O Victor faz mais gol que eu Cinco gols Ganhar o jogo, é fato Não posso perder, ele tem que ganhar o jogo O Victor, tem hora que ele não dá conta de marcar muito Eu quero ver ele marcando Dois desarmes limpos, o Victor Tranquilinho E o último é Se o Victor fizer essa tarefa Ele já ganha o desafio Que é Ele errar algum lance e sair gol dos caras Se ele fizer isso, ele cagar no lance Ele ganha esse desafio Esse é o meu desafio extra pra ele Então vambora essa Deixa o seu like se você curtiu muito esse vídeo Já comenta aí pra gente fazer o negócio Agora acompanha o vídeo É nóis O Victor É nóis precisa jogar, não sabe o que você tem que fazer O Victor ganha o jogo Vra, vra 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 O que é isso? Vamos lá. Afei! Caralho! Vamos, caralho! Vamos! Eu perdi a patada! Vamos, pô! Vamos, pô! Vamos, pô! Vamos, pô! Vai, pô! Vai, pô! Vai, pô! Vai, pô! Pô! Pô, pneu! Pena a dorzinho de lado, pô! Fazia tempo que eu não vi o Victor marcando assim, será que ele quer ganhar esse trem aí? Cansado, cansado. Eu acho que eu consegui fazer algumas metas, pelo amor de Deus, e tudo isso? Vai, pô! Vamos, pô! Vai, pô! Ei, pô! Ei, pô! Ei, pô! Ei, pô! Vamos, pô! Vamos, pô! Vai, pô! Vai, pô! Morreu! Ei! Vai, pô! Pô, garro, cartão! Pô, bola, caminho! Pô, bola, caminho! Ai, pô! Me deu! É! Tá... Vai! Vamos lá, vamos lá. Um! 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 Nossa, gente que lê o faz era tão bom. Um! 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 Trocou, trocou! No meio arriscado, cara! Vai vir! Ah! Ah! Boa! 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 Vamos! 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 Sozinho! Sozinho! Vai, Naka! Naka! Vem, vem, vem! Vem, Naka, ajudar! Ronaldo! Calma! Que isso, Willi! Vamos! Bravo! Vamos! Go! Não, 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 não. Passa! 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 Tira a porta para terminar! Passa! 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 Mano, eu estou muito cansado. Está cansado? Eu não. Estou de boa, mano. Estou tranquilo. Jogaria mais uns 30 segundos. Segundos. Capitão, quais foram as tarefas que você tinha que fazer no Júlio? Não consegui nenhuma. Um gol de direita, um gol de esquerda e um gol de cabeça. Cabeça na trave, direita saiu vários e esquerda zero. Um chapéu. Nossa, um chapéu passou um pouquinho. Três desarmes completos. Consegui, deu bom. Então foi isso. Dá uma assistência para mim. É? Aí, eu consegui. De 5-2, né? Exato, exato. Para mim e para você, foi ganhar o jogo, a gente empatamos. Vitor fazer uns 4 gols, deve ter feito. Isso, foi isso. Vitor driblar, você driblou? Aconteceu que eu driblei, ó. Racha, né? Eu acho que eu driblei. Não sei vocês. E o Vitor dá 2 desarmes. Eu dei 2 desarmes? Eu acho que você deu 1 ou 1 só. Será, mano? Eu acho. E outra, eu coloquei o bônus e tudo. Se você errasse o lance que tomasse o gol, você ganhava o desafio. Se você tivesse cagado no lance. Se eu cagou no lance? Gol dos cara. Ainda bem que isso não aconteceu. Mas normalmente acontece. Foi mal o time mesmo. É isso. Por isso que eu coloquei. Vai estar bom. Mais importante. Então, acertei. Eu fiz quantos? 2? Não sei. Vê aí, eu acho que o futebol foi legal. Mas foi muito bom pra cá. Foi bom demais. É isso. Então já deixa o seu like aí. Já comenta quem será o próximo jogo das tarefas aqui conosco. Obrigado, obrigado. É nóis. Viu? Vamos fazer mais missões. É, deus.